Going back in time, a emoção solta no ar From east to east, from north to south, coast to coast The home emotions broke all in the air, a emoção solta no ar Escuto o trem de ferro, alegre a cantar Na reta, na chegada, pra descansar No coração sereno, tatuada Bem que Tanta saudade, eu já senti Morena, mas foi coisa tão bonita Da vida Nunca vou Me arrepender Morena, eu vi comigo essa cantiga Sair por essa friga aventureira Tanta toada, eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuto o trem de ferro, alegre a cantar Na reta, na chegada, pra descansar No coração sereno, tatuada Bem que Tanta saudade, eu já senti Morena, mas foi coisa tão bonita Da vida Nunca vou Me arrepender É, não é, não é, não é Da vida É, não é, não é Ah, vem morrendo comigo essa cantiga Saindo dessa vida aventura Pra cantar na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre cantar Na reta da chegada Pra descansar no coração Seria a tua cara Bem querer